Bom, é complicado, mas a gente está de coração aberto e o que não poderia deixar, eu penso que sem lançar ninguém, né? De repente só um candidato e a gente está aqui para poder lutar por Ibaté, lutar e não deixar as coisas como estão, porque está ruim. Ibaté está parado e é isso que eu tenho para falar, a gente quer trabalhar, a gente tem força, tem força de vontade, eu vi tudo o que o Zé fez e... Estava comigo durante todo esse tempo e a gente não pode abandonar, penso que não pode abandonar, deixar Ibaté parada como está. Então vamos lutar para continuar, né? Igual o Alessandro sempre disse, continuar o que o Zé deixou. Você quer ser a primeira prefeita de Ibaté? Gostaria, gostaria de ser a primeira. Jornal DBC Web